Olá, bem-vindos ao canal de receita da Avó Marlin e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma receita de uma torta de legumes, batata, cenoura, verduras o que vocês gostarem de colocar, nós vamos colocar e eu vou colocar o que eu gosto o que a minha família gosta e é isso gente, e antes de eu mostrar os ingredientes para vocês eu peço que se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos bora para a receita e é isso, nossos ingredientes da nossa torta de legumes, cebolinha, salsinha, tempero é essa gente, é muito fácil eu tenho aqui 4 ovos, isso aqui é cenoura gente, ignora, é um pedacinho de cenoura que caiu aqui eu tenho 4 aqui, 4 ovos na bacia vamos mexer bem isso aqui e daí já vou dizendo os ingredientes, a quantidade e daí vou mexendo já e preparando para vocês se não eu falo muito, daí eu perco muito tempo aqui, sabe? e tirando o tempo de vocês, que é precioso vamos misturando e já vou dizendo o que que é é muito gostoso, vocês tem que fazer porque é bom demais da conta ó, vou misturar tudo isso aqui aí eu tenho aqui ó, 50 ml de óleo tá vendo? começou atrapalhado ó, 50 ml de óleo sempre mexendo bem ó, que o ovo é bom quanto mais bater, mais melhor fica ó ele fica bem, não fica nada, nada, nada gente é, aquela pele, aquela, sai tudo ó, tenho 50 ml de leite 50 de óleo e 50 de leite isso aqui fica muito gostoso, muito saboroso ó, aqui eu tenho pimenta gente vocês não são obrigados a usar, tá? usa se vocês querem eu vou usar um pouquinho porque é bastante coisa ó, bem pouquinho mesmo ó vocês olhando parece bastante que eu tô jogando mas não é é pouquinho mesmo que eu nem sou muito chegada em pimenta mas vou usar porque ele dá um sabor bem bom mesmo e aqui eu tenho também gente uma colherinha de sal bem cheia essa pequenininha aqui ó cheinha de sal ó porque é uma torta salgada e daí misturar bem e colocando as coisas tudo aqui e aqui gente, eu tenho é pouquinho é quase que mesmo tanto sal esse aqui ó é 25 gramas de farinha de trigo eu tenho aqui ó vou jogar aqui junto são 25 gramas só ou uma colher de sopa uma colher de sopa bem cheia aí vocês colocam se não querem pesar ou medida ou peso né mas então vocês colocam uma colher bem cheia de farinha de trigo pode ser generosa na colher ó misturar bem agora pra tirar todos esses gruminhos da farinha que fica ó tá vendo aí? dá pra ver ó que tem ó então vamos não vamos ter preguiça misturar bem e daí gente eu tenho aqui eu na verdade vou começar pela batata e a cenoura aqui eu tenho 4 batatas grandes batatinha ralada vocês estão vendo aqui esse branquinho aqui é tudo batatinha eu tenho 4 batatinhas grandes e tenho 2 cenouras também grandes e raladas aí o que vocês fazem? descasca, rala ela bem grosseroninha assim aí põe na bacia como tá aqui e enche de água e deixa por 5 minutos ó tem um pedacinho de casca aqui mas faz parte é da cenoura aí vocês deixam ela de molho por 5 minutos pra tirar um pouco daquela sabe? aquele amido que solta da batata aí vocês deixam 5 minutinhos vão lá mexe bem põe no escorredor tira tudo a água e daí podemos começar a nossa torta olha é bastante? é mas depois ele diminui um eito né você sabe que é assim ó aí joga tudo aqui dentro da bacia porque dá um bacião que é uma torta grande e a minha travessa também é bem grandona aqui ó ó vou pegar a pazinha que isso aqui já é esse bichinho aposentar ele ó mexer bem já tem pimenta tem sal tem ovo é só coisa boa só coisa saudável na verdade e aí além do mais o melhor é de tudo que vai ser assado não vai ser cozido nem frito claro que ele vai cozinhar mas no forno sabe é assadinho olha como ele já ficou bem úmido molhado isso aqui ó e daí pra piorar a situação nós vamos jogar tudo isso aqui gente olha aqui eu tenho 3 tomates médio cortadinho sem a semente eu tiro a semente mas vocês fazem como vocês acharem melhor tenho a metade um pimentão verde a metade um pimentão amarelo e a metade um pimentão vermelho vocês usam se vocês gostar se vocês quiserem não é porque eu estou usando que vocês tem que usar que bom que você fosse assim também eu ia ficar feliz mas é assim mesmo um gosta de uma coisa outro gosta de outra né olha olha que bonito isso aqui aí gente aqui eu tenho 3 cebolas porque a minha cebola era meia pequena aí eu tenho 3 cebolas pequenas cebolas de cabeça você pode usar cebola roxa tá vocês usam aquela se vocês tiverem ou gostarem eu estou usando essa normal ó sempre colocando aqui e misturando sempre colocando e misturando isso aqui fica bom demais na ponta imagina só tempero ó aqui eu tenho um maço de salsinha cortadinha bem higienizada eu coloco no vinagre na água aí lavo várias vezes assim sabe se tiver algum bichinho que faz parte né é a natureza não tem o que fazer e aí a gente lava bem coloca no vinagre deixo ali de molho depois tira lava de novo é assim eu faço pra higienizar e aí cortei tá aqui a nossa salsinha aqui eu tenho cebolinha até tem mais do que a salsinha ó o maço bem grande de cebolinha também é o mesmo eu fiz higienizei do mesmo jeito ó aí cortei miúda tô colocando aqui pode triturar se você quiser pode jogar tipo colocar o ovo a pimenta o sal o trigo aquele mundaré de trigo no liquidificador daí coloca a salsinha cebolinha tudo junto lá e mistura lá e bate depois joga aqui também pode fazer isso mas eu gosto assim que ele aparece mais fica mais bonito se vocês quiserem milho ervilha essas coisas tudo se pode pô fique à vontade gente use a criatividade de vocês aí e vamos botar a cabeça pra funcionar ó joguei lá ó mas eu vou pegar porque tá tudo limpo aqui ó gente tem como ficar ruim isso aqui não tem né aí pra piorar um pouquinho a situação eu vou pegar é opcional gente faz o que vocês querem quebra uns pedaços rasga uns pedaços de presunto assim ó bem grosseirão joga aí no meio que é a maneira de dizer joga não joga corte aqui coloca aqui e pronto ó joga um presuntinho e daí pra ficar mais ruim ainda joga um queijo se você tiver queijo pra ralar vocês colocam e ralar no meio ou requeijão até vou acho que vou pôr umas colheradas de requeijão ó peguei umas quantas fatias tem aqui ó de queijo daí ele tá fora da geladeira ele tá bem molinho até melhor mesmo pra gente eu tô usando o queijo prato ó usa o que vocês tiver o que vocês quiser vão jogando aqui no meio porque isso aqui só deixa melhor do que já tava bom então não tem como ficar ruim um negócio desse dá pra comer assim ó pegar uma colher sentar num cantinho ali ó e mandar ver olha eu vou pegar um bequeijão aqui cremoso deixa eu pegar porque eu sou dessa eu me esqueço vou pegar uma colher gente essa aqui uma colher de sopa também tá aquela é um pouquinho maior que aquela outra mas é uma colher de sopa também daí eu vou fazer assim ó vou jogar ó as minhas colheradas vocês sabem que são generosas né olha só o tamanho da colherada então eu vou jogar isso aqui ó três colheradas de requeijão é pra ser cremoso mas ele nunca tá cremoso ele sempre fica pastoso assim e eu tirei ele faz tempo da geladeira não sei mas é assim enfim tá vendo que ele tem um líquido aqui ó que a batata em si já solta né daí ó vamos misturar bem essas coisas aqui e daí vamos colocar na travessa vamos dar uma esmagada agora porque tem o requeijão que ficou empaçocado aqui ó olha que bonito isso aqui o cheiro isso aqui é maravilhoso né imagina só coisa boa eu amo salada tempero essas coisas pimentão salsinhas nossa gosto demais da conta ó o requeijão ele não tá querendo se desgrudar ele tá daquele tipo assim unidos venceremos não quer soltar lá no forno não vai ter pra ninguém né lá ele solta ó ele fica pelotadão ó tá cheiroso demais essa aqui gente se vocês pudessem sentir o cheiro vocês iam ver é bom demais mas é isso gente eu vou colocar aqui porque eu falo muito e fica enrolando vocês já perceberam isso né nem preciso nem dizer ó olha o tanto que deu agora vamos despejar tudo aqui ó aí não lembra a medida da minha travessa aí depois eu vejo e dei o passo pra vocês porque ela é grande também ó porque é bastante né fazer grande porque isso aqui é coisa boa isso aqui não faz mal pra ninguém isso aqui só faz bem imagina é cenoura é tempero é pimentão batata é tudo coisa boa se quiser colocar milho como eu já falei ervilha pode pôr o que vocês quiserem quanto mais coisa melhor fica isso é é fato né aí vamos dar uma ajeitada nele aqui ó tão vendo o tamanho da minha travessa eu não tô lembrada da medida dela que eu sou esquecida mesmo muito cheirosa muito bonita e é isso aqui daí pra piorar a situação vamos botar um queijinho em cima e vamos levar pro forno pra estragar isso aqui ó pronto ajeitei bem vou botar essa bacia sou meio lambona já fiz uns rebocos aqui porque faz parte ó vou colocar o queijo assim vocês colocam o queijo que vocês quiserem do tipo que vocês quiserem ralado pedaço fatia do jeito que vocês quiserem é vai do jeito de cada um só sei que fica bom ó assim uu que beleza que esse queijo que não tem plástico esse plástico me dá um show ó vou cortar aqui no meio pra completar eita ó assim e é isso eu não vou jogar orégano nada se vocês quiserem pôr orégano em cima vocês colocam tá mas eu não vou deixar eu não vou colocar eu vou deixar assim que já tem muita coisa aqui e em tudo eu coloco orégano e limão sempre faz parte né mas eu vou deixar assim ó tá bom é isso gente eu vou pro forno eu não atravessa vai pro forno quando tiver pronto eu volto com vocês tá bom até já ah esqueci de dizer meu forno tá ligado em 300 graus como sempre né porque eu já nem tiro dali né porque é só assim que ele vai e é isso gente aí vocês vão ver a temperatura de vocês aí tá bom até já mais tarde é isso chegou a hora de nós tirar nossa torta de legumes do forno tá linda 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 e muito quente gente do céu como isso tá quente deixa eu virar assim o pano pra não olha isso nossa ficou maravilhinha minha torta e que não é torta direitinho vou deixar aqui eu vou deixar ela esfriar um pouquinho porque nem tem como mexer vocês estão vendo que ela tá fervendo dos lados ainda aí assim que ela der uma esfriadinha eu corto ela pra vocês tá bom pra dividir um pedacinho pra vocês até já e é isso gente chegou aquela hora difícil demais da conta é nós cortar ela e provar cortar até que é fácil olha pra isso dá até dó né vamos cortar fazer o que dá um barulhinho assim eu sou meio estabanada isso aqui é tudo de bom uma baita refeição gente não precisa outra coisa nada porque tem tudo aqui tudo que a gente precisa e mais um pouco então isso aqui é fácil rápido ah falando em rápido eu deixei 40 minutos no forno só que eu não deixei o dourador o tempo inteiro ligado porque daí não queima o queijo né e daí não ia cozinhar direito mas olha ela ficou maravilhosa vamos ver agora aqui gente ficou muito bonita cheirosa demais da conta até vou ler um pedaço do queijo pra vocês ver aqui imagina batata cenoura tudo aquele tempero queijo presunto só coisa boa gente faz aí pra vocês verem que delícia que é e bem rápido e prático né surge uma vasilha só tem tudo numa só e é bom demais da conta e é isso gente vocês assistem os vídeos até o final e não esqueça de dar aquele like pra nós e assistir tudo começo ao fim pra ajudar nós a continuar tá bom gente e é isso pra mim continuar fazendo essas pequenas delícias pra vocês que eu sei que vocês gostam olha aqui o queijinho olha lá eita coisa ruim né imagina ó é isso eu vou provar mas tá quente tá gente ai dá até medo eu ando queimando a boca ultimamente é que eu como muito também né além de falar demais eu tenho mais esse defeito como muito e gosto demais da conta ó humm que delícia humm gente só coisa boa tem não tem problema com gordura não tem problema com nada nem com fritura é assado e fica bom demais é isso beijo fique com Deus e até o próximo vídeo gente assista os vídeos por favor do começo ao fim não deixa a velhinha aqui triste tá senão eu vou parar de fazer delícias pra vocês fazer só pra mim daí eu preciso engordar beijo tchau e aí Legenda Adriana Zanotto